Olá, meus queridos, que bom nós estarmos aqui para o nosso décimo terceiro dia da nossa oração, pelos 30 dias pelo casamento, para fortalecer o nosso casamento. E que bom nós sabermos que tantas pessoas estão unidas a nós. A nossa prece, quando a gente está juntos, ela fortalece. Se você está passando por um momento difícil, por uma crise no teu casamento, saiba que tem milhares de pessoas aqui rezando com você. Então não desista, não desanime. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que dá vontade de desistir de tudo, mas nós estamos aqui rezando com você e rezando por você. Então, força! A oração nos dá força e ela nos fortalece. E por quê? Porque o Senhor é a nossa força, não é mesmo? Iniciamos o décimo terceiro dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos ler um trecho que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos do 24 ao 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Esse Evangelho, a gente vê ele sendo lido em vários casamentos que a gente participa, né? Eu toco em casamento, toco piano, sou pianista. Então, eu já assisti, assim, muitos casamentos. E muitos deles a gente viu que foi lido esse Evangelho. Porque o que é o casamento, senão uma construção. E todas as vezes que a gente vai construir, principalmente quando é construída uma casa, ela precisa de um bom alicerce. A casa precisa ser construída num terreno bom, num terreno firme. E aqui, no caso, ele até fala sobre uma rocha. Por quê? Porque o próprio Jesus está nos dizendo aqui, essas são palavras dele. Vai vir a chuva, vai transbordar os rios, vão soprar os ventos. Ou seja, vai vir dificuldade de todos os lados. A chuva vem de cima, o rio vem de baixo e o vento vem de lado. Ou seja, essa casa, ela vai ser abalada. Ela vai ser testada. E essa casa que está aqui nesse Evangelho, para nós, é o nosso casamento. Quando a gente alicerça ele em Deus, que é a nossa rocha, vai sofrer, né? Assim, é ilusório você falar assim, ai, quem casa na igreja não vai ter problemas. Porque Deus está unindo o casal. Mentira! Ele vai ter problemas. Lógico que vai. Jesus está falando aqui para nós. Vamos ter problemas. Porque todos os casais, quem casa na igreja tem problema, quem não casa na igreja tem problema. Quem é segundo a união tem problema. Todos têm. Nós somos seres humanos. Unir duas pessoas diferentes, que vêm de duas famílias diferentes, com costumes diferentes, com culturas diferentes, juntar as duas e falar, dar a mão e segue junto, no começo é tudo bonitinho. Mas vai chegar os momentos de conflitos. Isso é fato. Isso é certo. Vamos ter problemas. E o próprio Cristo está aqui nos dizendo, olha gente, vai ter problema. A diferença de quem está alicerçado em Deus, é que a casa vai passar pelos problemas, mas vai continuar de pé. Ela vai ter um arranhadinho na pintura, uma telinha ali que caiu do telhado, a calha que está entupida pela chuva. Um reparo aqui, outro ali. Mas ela vai estar de pé. É garantia de Deus para nós. Dá para entender a diferença que é a gente estar alicerçado na rocha que é Deus e a gente não estar alicerçado na rocha que é Deus. Porque quem não está, assim como ele está dizendo aqui, na primeira chuvinha, na primeira dificuldade, na primeira enxurrada, no vento que bater, Ah, vamos terminar isso, a gente não tem compromisso mesmo. E a casa cai. Então, porque ela está alicerçada na areia, porque o vínculo que está unindo o casal é fraco. Não tem a presença de Deus. Essa é a diferença. Por isso que eu insisto tanto aqui nessas orações com casais que podem se casar na igreja, mas que não estão. Estão apenas unidos no papel, no civil. Procure o sacerdote, você não precisa fazer uma festa grande, você não precisa nem de vestido de noiva. Vai lá o casal, duas testemunhas, pode ser os pais de vocês e o padre e peçam o sacramento. Aí vocês estarão alicerçando a casa de vocês na rocha. É diferente, gente. A gente vai passar por problemas, todos nós vamos. E Jesus disse isso. Ele não garantiu assim, olha, se você casar na igreja, você não vai ter problema. Quem não é casado na igreja tem problema, mas quem é casado na igreja não tem problema. Jesus nunca falou isso. Mas ele garantiu que aqueles que estão sob a proteção do Altíssimo, que estão alicerçados na rocha, permanecerão de pé. E aí você vai me falar assim, mas eu conheço muitos casais que se casaram na igreja e se separaram. Eles tinham a graça de Deus? Tinham. Mas talvez faltou a oração, faltou o diálogo, faltou a união, a cumplicidade, faltou a renúncia. Alguma coisa faltou aí. Não faltou Deus. Não faltou a graça de Deus. Deus estava lá unindo o casal. E ele garantiu no dia do casamento, aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Então por que que separaram? Será que o casal estava rezando? Primeiro lugar é a oração, gente. Primeiro lugar. Ah, mas a gente teve um problema muito feio, muito triste. Se tivesse rezando, será que passaria por isso? Ou mesmo passando? Será que a oração não teria feito, resgatado isso entre vocês? Porque como eu já disse aqui nos outros vídeos, a gente não casa para ser feliz. Isso é ilusão, gente. A gente casa para ser santo. A gente casa para ver a felicidade do outro. E isso exige renúncia. Todos os dias. Todos os dias você tem que tirar o eu de dentro de você e colocar no lugar o nós. E quem não faz isso mesmo estando casado na igreja, vai, a casa vai cair. Porque Deus dá a parte dele, mas nós não demos a nós. Aí que está a diferença. Então é um conjunto aqui. Deus dando a graça. E eu querendo essa graça na minha vida e o meu cônjuge querendo também. É aquele nó de três pontas que a gente falou logo no comecinho desse projeto. As três pontas têm que estar unidas. O casal aqui e Deus aqui. Não adianta Deus fazer a parte dele se a gente não fizer a nossa. Ele depende de nós também. É um conjunto. Por isso que é difícil, gente. Vamos falar a verdade? Não vamos enganar ninguém que está aqui vendo esse vídeo solteiro ainda. Falando assim, ah, é fácil. Deus derrama a graça, o casal, né? Tendo as condições. Não, é difícil. Olhando aos olhos do mundo, é quase impossível. A gente vê muita gente hoje falando mal do casamento. Falando assim, ah, não casa não. É muito difícil. Você não vai ser feliz. Você vai viver uma vida de renúncia. E você vai abrir mão de muitas coisas suas. Não ouve esse povo, não. Porque quem fala assim, não experimentou ainda a graça de Deus na sua vida. Existem pessoas que pensam e falam que o casamento é uma instituição falida. Que hoje em dia, se não der certo aqui, você casa com outra pessoa. E a gente vê tantas pessoas, figuras públicas mesmo. Que já estão no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto casamento. Gente, se você não é feliz aqui, não é ali que você vai ser. Porque você, a felicidade não está, a gente não projeta a felicidade na vida no outro. É Deus apenas que nos realiza e que nos faz feliz. O nosso coração, ele foi feito para o céu. E não é uma pessoa que vive do teu lado que vai preencher o teu coração plenamente. É Deus que preenche. Mas essa pessoa do teu lado, ele é teu companheiro de vida. É Deus que colocou ele do teu lado. E é com ele que você tem que vencer os desafios da vida. E é desafiador permanecer juntos. Mas a gente fazendo isso, a gente está agradando o coração de Deus. Um casal unido em Jesus, terá uma família fundada na rocha. Satanás tenta impedir essa harmonia. Ao casal, cabe enfrentar essa batalha com a espada santa do Espírito. E prostrar-se diariamente aos pés da cruz do seu Redentor. Para aclamar por sabedoria e unidade. Gemer pela graça de poder perdoar-se mutuamente. E acima de tudo, se amar de modo verdadeiro. É uma batalha? É. É diária? É diária. Mas a gente tem do nosso lado o sacramento. E a gente tem a espada do Espírito Santo. E todos os dias a gente tem que amar a nossa cruz. E prostrar os pés da cruz de Jesus. E pedir para ele sabedoria e unidade. Oração final para todos os dias. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pelo profundo dom do sacramento do matrimônio. Obrigado pelo magnífico presente que é o meu Esposo. A quem tu, perfeita providência, escolhestes para mim desde toda a eternidade. Permite que eu sempre o trate como realeza. Com toda a honra, respeito e dignidade que merece. Ajuda-me, meu Deus, a ser desprendida no meu casamento. Para dar tudo pelo meu Esposo. Sem reservar nada para mim. Sem esperar nada em troca. Reconhecendo e agradecendo tudo o que Ele faz por mim. E pela nossa família todos os dias. Senhor, fortalece e protege nosso casamento. Ajuda-nos a orar juntos todos os dias. Permite-nos confiar em Ti do jeito que Tu mereces. Que nosso casamento seja frutífero e aberto à Tua vontade. No privilégio da procriação e cuidado da vida. Ajuda-nos a construir uma família forte. Segura, amorosa, cheia de fé. Uma igreja doméstica. Santíssima Virgem Maria. Colocamos nosso casamento em Tuas mãos. Protege nossa família sob o Teu manto. Senhor Jesus, confiamos em Ti. Porque sempre estás conosco. E queres o melhor para nós. Dando-nos sempre o que é bom. Inclusive as cruzes. Que permites em nossas vidas. Amém. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Sagrada Família, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.